Tá pensando em comprar Minecraft original, capa da Off, Discord, Nita, Spotify, Netflix e mais? Passe na Alphamine, loja 100% confiável, com os melhores produtos e o melhor preço. Link na descrição. E aí, galerinha, beleza? Aqui quem fala é tudo. E bom, galera, dessa vez aqui trazendo mais um vídeo pro canal. Vai ser um vídeo muito bom pra vocês. Mano, eu vou estar trazendo aqui pra quem gosta de PvP, top 3 texturas para PvP. E eu vou mostrar essa textura, mano, jogando Skyros, galera. Tô jogando muito minigames no site roxo, treinando PvP. Então, se você não segue, segue lá. Já se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like pra você não se esquecer. E, galera, em terceiro lugar aqui, mano, eu tô deixando a Sakaneide 16.zip, galera. Mano, é uma textura bem leve, mano. É uma textura bem de boa. E eu vou entrar aqui na partida de Skyros pra vocês verem, mano. Texturinha da hora. E eu tô jogando, mano, no servidor da Rede Dark. Eu vou estar deixando o IP aí na descrição, caso você queira jogar nesse servidor, beleza? Então, vamos lá, galera. Vai começar aqui a primeira partida, mano. Ó, como vocês podem ver, é uma textura leve. Eu tô rodando a mais de 400 FPS, galera. E, cara, sério, eu tô em live, mano. Fazia por 3 horas de live. E meu PC tá ligado faz, mano, 5 ou 6 horas, galera. É, mano. Ó, meu processador não é muito bom e eu só tenho um cooler, galera. Então, tipo, pra mim tá gravando e com o PC ligado tanto tempo assim, cara, é porque a textura é realmente leve, galera. E, mano, ela dá bastante... Ela dá bastante FPS. Eu tô usando o Bad Lion todo chroma, tá ligado? Então, tipo, já come muito do meu FPS. E mesmo assim, eu tô com os FPS lá em cima, galera. Pra vocês verem, então, como a textura realmente é boa, velho. Tá, eu não tenho poção de speed. Beleza. Tá, eu errei aqui o... Beleza. Matei. Vamos. Ah, mano. Nossa, o cara mó apelão lá, mano. Nossa, hein, mano. Nossa, os caras tão muito apelão ali, velho. Meu Deus, olha os caras no meio, galera. Nossa. Meu Deus, galera, eu ainda não sei fazer ponte sem shift, mano. Tô bem nobinho. Cara, ultimamente eu tô jogando muito Bad Raws, galera. Skar Raws eu tô bem enferrujado. Nossa, tô muito enferrujado no Skar Raws, mano. Pelo amor de Deus. Nossa, sem poção de speed. Vai, ele resiste. Tá, e sem água também, galera. Bora. Tá, beleza. Tá, galera, vamos lá, então. Sem água, galera. Sem água, sem nada, mano. Só bora, só bora. Tropa, só bora. Tropinha do Kappa aí, velho. Tropinha do Kappa. Safe. Tá. Ah, só os VIP lá. Tá, galera, só tem U. Manda ir pra longe. Pega os itens. Demorou. Tá, Spire Aspect. GG. GG. Tá, galera, agora só... Vou pegar o olhão aqui, velho. Não. Ah, consegui jogar Enderpeel fora, galera. Pronto. O cara lá deve estar regenerando, galera. Vamos que eu vou tentar ganhar essa primeira partida. Mano, se eu perder aqui, mano, é porque eu vou nubar muito, velho. O quê? O quê? O quê? O quê? Beleza, galera. Vamos pra segunda partida, mano. A outra eu perdi fenhona lá, mano. Eu tava parada e eu consegui perder. Mas é porque também eu não tô fazendo Jitter Click, galera. Ó, como vocês podem ver, eu tô treinando bastante. Mas é porque, mano, eu tô com muita dor no pulso e ainda não sei direcionar direito o meu Jitter Click. Mas pra quem me acompanha lá na Twitch, mano, sabe que eu tô fazendo direto, mano, Jitter Click. Eu tô treinando bastante live lá de PVP. Então, cara, se você não segue lá, mano, segue aí. Tá mostrando aí na trela. Na trela. Na trela. Na trela. Trela. Mas, ô, YouTube, não me dá ban, não. Não me dá ban, não. Não me pare de recomendar, YouTube. Mas é isso aí, mano. Tá lá. Mano, e pra fazer ponte, eu também tô muito lento, galera. Então, mano, vocês que sabem fazer ponte sem shift aí. Vocês que tem dica pra PVP. Cara, qualquer dica eu aceito, tá ligado? Eu sou bem noob, mano. Bem... Cara, quando eu falo que eu sou noob, mano, é porque eu sou noob mesmo, tá ligado? Né, mano? Então, tipo, vocês tem que dar o máximo de dica aí, mano. Vai ser muito útil, galera. Tá, um já foi. Beleza. Tá, fechou, fechou, fechou. Tá, galera, aqui vai ser bem easy. Tô no meio. Tá, nossa, não tem nada aqui. Só uma espadinha que vai ajudar pra caramba. Beleza. Tá, sei que eu chego, galera, mas só pra... Pra precaução, né, mano. Tomar uma Fire Resist. Tomar essa daqui também, só pra ficar... Full, né. Beleza. Pronto, fechou. Só uma maçã, véi. Só uma maçã. Tá, outra poção de Speed. Vai ser bem útil. Tá, beleza. Fechou. Tá. Outra poção de Speed. Tá, o cara vem pro caminho errado. Vai morrer pro fogo. Morreu, 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 morreu. Tá, peguei aqui o dele. Bora. Ó, esse molequinho aqui deve jogar bem, mano. Esquinzinha do login. Nossa. Ele tá alternando bem entre o... Tá aqui. Nossa, ele lagou muito, véi. Opa, GG. Ganhei, ganhei. Nossa, galera. GG, mano. Ele lagou, mas eu consegui ganhar uma. Nossa senhora. GG, 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 GG. Galera, vamos pra próxima. Beleza, galera. A segunda textura que eu vou estar mostrando pra vocês é a Synthwave V2 256 Green, galera. Ela é uma textura 256, porém não é uma textura tão pesada pelo fato dela ser PVP e ela é um pouco mais cartunesca, galera. Tipo, ela é uma textura 256 e como vocês podem ver, meu FPS não tá lá embaixo, mano. Meu FPS tá bem normal. Normalmente quando a textura é 256, galera, é uma textura bem pesada, mas essa daqui provou que não é pesada, tá ligado? Que ela consegue ser uma textura 256 sendo leve, galera. Então, nossa, eu quase caí aqui, velho. Então isso que é o bom, galera. Tá, eu vou puxar naquele louco lá. Beleza, tá meio lagado, porém já matei. Beleza, não foi difícil de matar ele. Já deve ter um cara aqui no meio. E galera, como vocês podem ver, as partículas bem bonitinhas, galera, bem bonitinhas. Espada pequena pra quem gosta de PVP aí, mano. Espadinha pequena top. E é isso, mano. Tá bem massa essa textura aqui, mano. E pra quem me acompanha nas lives, mano, sabe que eu uso bastante essa textura. Mais assim, tá ligado? Sabe que eu gosto de usar essa textura. É uma textura que eu uso muito. Beleza. Aqui o cara tá meio lagado também. Se passou eu que tô com lag. Na real não. Meu ping tá 18, galera. Meu ping tá 18. Vai. Joga pra fora. Ah, mentira, mano. Ele voltou, galera. Ah, ele voltou, galera. Nossa, velho. Ah, perdi a... Nossa, perdi a partida de burro, galera. Beleza, galera. Então vamos pra mais uma partida, mano. Na outra eu tentei jogar, mas eu não consegui ganhar. Mandar pra me ter derrubado o cara e eu não consegui dar o KB. Acho que ele tinha enderpeel pra se teleportar ou alguma coisa. Ele tava bem mais forte. Porém, mano, eu tenho que treinar muito pra melhorar, galera. Eu tenho que treinar muito pra melhorar. Porque eu quero... Mano, eu quero ser um bom jogador de Skyros, galera. Eu quero ser um bom jogador de Skyros. E se vocês apoiarem, mano, esse novo conteúdo de eu jogando minigames, Comenta aí, galera, que eu prometo que eu vou treinar muito, cara. Porque eu sinto que eu tô meio ruim, galera. Eu sinto que eu tô ruim, tá ligado, mano? Eu sinto que dá pra me jogar melhor, velho. Porém, mano... E que nem a... Ah, não. Cagada demais, né? Tá, galera. Aqui amassou. Tá. Tá, o cara tá por aqui. Tá, não. Tá, achei que o cara ia ficar por aqui. Ah, tá aqui. Sabia. O cara vem de conta com a morte, né, galera? O cara vem de conta com a morte. Toma. Agora mor... Ih, rapaz. O cara tá vivo. Tá, morreu, morreu, morreu. E na mil. Provavelmente eu acho que eu fui o primeiro a chegar no meio, mano. Mas nessa demora, com certeza eu não tinha sido o primeiro, né? Isso que eu ia falar. Eu não tinha visto ninguém. Tá, o cara ali tá muito OP. Refil em três minutos. Tá, ele caiu sozinho. Ele caiu sozinho. Tá, matei. Matei. Tá, dá pra ganhar muito, velho. Dá pra ganhar muito essa. Agora... Tá, agora subiu a... A chama de... Que dá pra ganhar, galera. Agora subiu a chama, velho. Tem que tomar uma poção ali. Ficar jogando o ovo. Ah, mano, aí... Só mostrou o quão vacinal você é, mano. Jogando aquela lava, mano. Já era, GG. GG, galera. GG, 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 mulher. Sabia que eu ia ganhar. Vamos pra última textura. Beleza, galera. Agora eu vou mostrar aqui pra vocês a última textura. Samp Frank's Pack. Que na minha opinião, mano... É a minha melhor textura, mano. Olha a Zero Two, cara. Olha a Zero Two. Mano, é a textura que eu mais uso, que eu mais jogo. Ela é de PVP. Ela dá FPS. E ela é cartunesca. Então, mano, perfeito. Tem a Zero Two. É cartunesca. E é de PVP. Então, mano, fechou demais. E o bom é que ela não inventa muito inventário, tá ligado? Tipo, ela não... Não inventa muito a Hot Bar. É, não inventa muito inventário, né? Oh, maravilha. Então, tipo, ela não deixa tão enfeitada assim a Hot Bar. Então, é uma coisa que já me conquista muito, galera. Já é uma coisa que me conquista muito. Que eu não gosto daquelas Hot Bar Zona, tá ligado? Acho bem... Bem... Então, o cara já vai vir pra cá. Então, eu vou deixar o cara vir, mano. Vai vir e vem, mano. Se for pra vir, vem. Aí tá frio lá. Mas não desse jeito, né, mano? Nossa Senhora, mano. Vai pra vir. O cara desse jeito aqui não, velho. E aí, bro? O cara correu de medo, mano. Acho que bunda mole, mano. O cara bundão, velho. Oxi. Não vai vir, não, tá, velho? Tomar cuidado aí, né? A gente tá cheio da Zender Pill. Pra ele não tomar minhas costas, galera. Tomar cuidado pra ele... Nossa, mano. O cara é ridículo colocando bloco. É, o cara é ridículo. Tá achando que é kit do HG pra colocar bloco. Bora pra última, bora pra última, bora pra última. Vamos lá, que eu espero ganhar. Nossa, na outra ali, mano. O cara ficou colocando bloco, mano. O cara tá achando que é o quê? Que é kit de HG, mano? O cara meteu o louco lá, mano. Nossa, mas ele levou um combo na primeira. E, pelo amor de Deus, beleza. Beleza, galera. Bora, bora. Eu tô vendo alguém que tem VIP aqui já. Já ouvi barulho dos fogos. Tá, a partida com VIP é um pouco complicada. Beleza. Tá, o cara tá sem nada aqui, mano. O cara tava sem nada. Me deu uma... Me deu de graça aqui uma Speed, tá ligado? O cara me deu de graça aqui a Speed que vai servir muito pra mim, mano. Beleza, bora. Já joguei lá no meio, hein, galera. Nossa, outro sem... Sem nada aqui. Tem VIP. Os caras acham que eu não vou atrás, né. Beleza. Matei. Cara, acho que eu não ia atrás, né, galera. Só achou, só. Cadê a espadinha? Sharpness. Pronto. Espada de aspecto de fogo. Beleza. Tinha uma calça aqui também. Beleza, galera. Meu medo era cair lá embaixo, mano. Bora. Tô praticamente full. Praticamente full. Vou voltar pro meio. Sabia que ia ter nego no meio. Beleza. Não vai fugir, não. E já era. GG. GG, GG. GG, GG, GG. GG, galera. Ganhei duas. Ganhei duas. Nossa, joguei demais, galera. Joguei demais, tropa. Nossa senhora, mano. Mas é isso aí, galerinha. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscreve no canal. Ativa o sininho. Deixa o like. Eu duvido você compartilhar o canal pra três amigos, galera. Pra ajudar a chegar a seis mil até o final do ano. O servidor da Rede Dark vai tá aqui na descrição. Junto com a loja Alpha Mine. Passa lá e adquira seu produto de Minecraft. Entra no nosso grupo do Discord também aí na descrição. Todas as texturas vai tá na descrição e no comentário fixado, galera. Então, mano, não perca. O vídeo foi top. Bora lá bater 100 likes, que é nóis, galera. Muito obrigado a todos. Valeu, falou e tchau. Fui e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho